Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alucar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast. Sempre ao seu lado. Somos das livras do ave, cantamos famalicão, que Santo António nos lave, toda a fome com o seu pão. Quem pobre ajuda merece, ter na vida o seu altar, por isso santo esta prece, dá ao mundo o verbo amar. Que o pão que dás sobre aqui, nas mesas em que te sentas, quem chorava já sorri, as gotas são de água benta. Sagrar a dor é virtude, amar os outros também, meu santo que dês saúde a toda a gente e à mãe. Saúde, pão e amor, que mais ousámos pedir. Sorrideu-os em seu calor, vemos o botão florir. A marcha da Associação Cultural e Recreativa de São Pedro de Ribadave. Trazem-nos o pão de Santo António. Mais uma grande salva de palmas, por favor. Aplausos 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 Obrigado. 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 Nas mesas em que te sentas, quem chorava já sorri. As gotas são de águas ventas, somos as vidas do ar. Que sentiu António a nos lave, toda a raiva com o seu fã. Sagrada dor e virtude, amar os outros também. Meu santo que deixa o lute, a toda a gente amém. As gotas são de águas ventas, somos as vidas do ar. Que sentiu António a nos lave, toda a raiva com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o malicão. Que sentiu António a nos lave, toda a raiva com o seu fã. Saúde, pão e amor, que mais ousamos pedir. Sorrisos em seu calor, vimos o rumo tão fluir. Somos das teclas do ar, deitados com o malicão. Que sentiu António a nos lave, toda a raiva com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o malicão. Somos das teclas do ar, deitados com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o seu fã. Somos das teclas do ar, deitados com o seu fã. Que sabor a glória nos leite, toda a raiva com seu pão. Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória nos leite, toda a glória com seu pão. Que sabor a glória nos leite, toda a raiva com seu pão. Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória nos leite, toda a glória com seu pão. Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória nos leite, toda a raiva com seu pão. A glória nos leite, toda a raiva com seu pão. Que sabor a glória nos leite. Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória nos leite, toda a glória com seu pão. Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória com seu pão. 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 Somos das tribais do ar e cantámos lá no Alicão. Que sabor a glória com seu pão. 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 Foi agora a participação ativa nesta marcha? Foi muito difícil, porque eu estava muito nervosa ainda. Estava expectante para que isto corresse bem, não é? Aquele nervoso de subir ao palco. mas acho que correu muito bem mas a experiência é maravilhosa pela alegria que se sente entre os participantes pela alegria do público porque é uma tradição de fama malicão e nós gostamos de fazer parte das tradições da nossa terra Sem dúvida que muita gente aqui a apoiar também esta marcha Eu acho que sim, pelo menos desde lá do ponto em que saímos junto das piscinas até cá cima sentimos sempre muito apoio muitas palmas, só a gente a perguntar onde é que é da Ribadab, muita gente de Ribadab também Nós distribuímos pão ao longo do caminho, também fizemos questão de trazer a tradição de Ribadab no que diz respeito ao têxtil na indumentária Pronto, estamos aqui a mostrar Ribadab e a participar na tradição de Vila Nova de fama malicão Estas dinâmicas ajudam também a fortalecer o espírito Sim, é sempre importante estas dinâmicas são fundamentais para o espírito de grupo e o sentido de pertença a um local, a um grupo é sempre uma coisa gratificante e em Ribadab nós sentimos que o trabalho é difícil é difícil reunir as pessoas é difícil arranjar os patrocínios é difícil juntar toda a gente para para os ensaios mas com boa vontade tudo se consegue e eu sinto-me orgulhosa por ver a minha terra bem representada aqui não é trabalho meu, é trabalho do Hilário e dos Ribadabenses eu tenho o privilégio de ser a presidente de junta e a quem convidaram também para participar Olha, eu tenho uma sensação de missão cumprida como eu disse há pouco não foi fácil e não é fácil penso que aqui é transversal a todas as marchas não é fácil juntar gente que trabalha que ao fim do dia ainda tem disponibilidade para dançar para marchar mas como eu disse há pouco com boa vontade e com querer e com empenho tudo é ultrapassado e eu queria aproveitar para fazer já uns agradecimentos não sei se posso se o tempo é curto se não mas se calhar passo mais à frente os agradecimentos para dizer que realmente foi um orgulho representar aqui a minha terra terra de Ribadab no Conselho de Vida Nova de Fomalicão e foi digamos uma alegria contagiante por parte de quem assiste às marchas percebe-se que as pessoas vibram com as marchas antoninas e realmente passa para nós que vamos a marchar passa para nós esta alegria esta energia e realmente as pessoas vibram e faz com que a gente vibre tão bem portanto isso de facto é uma sensação muito boa e quando chegamos aqui digamos que é um final apoteiótico que é o final digamos é o extravasar de muitos meses de trabalho